Vamos lá, gente! Semana do Pedagogo, dica 3. Muito tem me perguntado a respeito da nova Base Nacional Comum Curricular. Então, a famosa BNCC, ela existe como um documento norteador curricular para os sistemas de ensino e ajuda também na elaboração das propostas pedagógicas dos estados e municípios, tanto para a rede pública como a rede privada, porque, na verdade, ele vai servir aí para uniformizar, de fato, o que é estudado desde Camboraí ao Chuí, tá bom? Claro, respeitando a multiculturalidade do povo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!